É meus amigos, aqui em Delmiro Gouveia, além dos motoristas, dos motociclistas precisarem se atentar ao Código de Trânsito Brasileiro, eles também precisam ficar muito atentos para não pularem os quebra-molas da cidade. Na hora que fizer os quebra-molas, tem que sempre sinalizar. Sinalizar os quebra-molas porque a gente está vendo logo de longe. Já passei a situação de eu vir de noite e não ver o quebra-mola e pular o quebra-mola. Então, se sinalizar, fica muito mais fácil para todo mundo, para evitar acidente. Há alguns meses, a Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia, através do programa Pró-Estrada do Governo do Estado, realizou a pavimentação em praticamente todo o bairro novo. Durante os serviços, a SMTT chegou a sinalizar alguns quebra-molas, porém, depois de algum tempo, a tinta se desgastou e acabou saindo. Estamos acompanhando as obras do asfalto, que foram divididas em quatro partes. A primeira parte é a parte do bairro novo. Estamos todos os dias lá acompanhando a questão de isolamento das vias e também a questão dos quebra-molas. Sabemos que os quebra-molas novos não têm sinalização, porém, estamos fazendo algo provisório, com calmo mesmo, somente para não ficar 100% sem sinalização. Após a primeira etapa realizada, entrará o sistema completo de sinalização da primeira etapa. Em relação à responsabilidade da sinalização, será a do Estado. O Estado já se comprometeu em relação à própria sinalização. Então é muito importante. Terminou o quebra-molas, já tem as pessoas certas ali para sinalizar bonitinho, para a gente já visitar de longe, né? Para não acontecer o acidente. É isso? Obrigado. Obrigado.